A hipertensão é causada por vasoconstrição periférica, com aumento de resistência à circulação do sangue. Existe uma hipertensão do sistema nervoso simpático, que causa vasoconstrição das arteríolas, fechamento das fístulas arteriovenosas e dos esfínteres pré-capilares das extremidades. A hipertensão simpática é provocada por estresse, pelo trabalho, por sobrecarga, que provoca alterações no fígado. A pessoa fica impaciente, irritada. Tudo isso afeta o fígado e dificulta a circulação de Chi e de Shui. Um outro fator importante é a vida sedentária, falta de exercícios. Perante os cinco elementos, tudo o que acontece no fígado repercute no coração, na mente. repercute no coração em termos da circulação coronariana e na mente em termos de estabilidade emocional. Então, quando se fala em hipertensão, a pessoa pode pensar em fígado e coração. E além de tudo mais, o fígado domina o baço. Então, a pessoa vai também apresentar problemas de má digestão. Numa outra situação, com a idade, vem a osteopenia, osteoporose. Falando em ossos, coluna lombar, força dos membros inferiores, tem que pensar no rim. E é claro, para que os ossos tenham boa estrutura, os alimentos, com maquinésio, cálcio, tudo isso é muito importante. Então, o baço pâncreas é importante. A nutrição, a absorção de nutrientes e seu transporte para o pulmão, onde se forma o TIOG, dependem do baço pâncreas. Se o paciente apresenta refluxo, com certeza, baço pâncreas, estômago, não estão funcionando bem. Pode até haver deficiência constitucional, mas em geral é por maus hábitos alimentares. Muito líquido nas refeições, comer muito rápido, alimentos refinados, cheios de conservantes, corantes, estabilizantes, etc. E um outro fator é comer fora do ritmo biológico. A pessoa já anda muito tarde e logo em seguida já vai dormir, vai se deitar. Hoje em dia a quantidade de pacientes com Alzheimer está aumentando muito. As pessoas estão vivendo mais, só que o cérebro também envelhece e vai perdendo suas funções. Falando na mente, no cérebro, precisa pensar no rim, que é a origem de tudo. Pensar no baço pâncreas, pois se encontra no cérebro diversas substâncias acumuladas ao longo dos anos. No caso do Alzheimer, se fala muito nas proteínas beta-amiloides. A Alzheimer afeta a mente, então temos que trabalhar com o elemento do fogo. E já que o problema está no cérebro, a crânio-puntura deve ser uma técnica muito interessante. Depressão é um quadro muito comum nos dias de hoje. Já que é problema mental, pensa no coração. Mas na verdade, todos os cinco elementos têm algum fator emocional que direta ou indiretamente interfere com o funcionamento da mente. Seja para o lado Yang, de raiva, agitação, ódio. Ou para o lado Yin, depressão, apatia, tristeza, falta de autoestima. Agora, vamos falar dos tumores. Pode ser um cisto, que é uma estaquinação, acúmulo ou congestão de quê? De umidade e muco. Já que é para tratar a umidade e muco, precisa pensar no basso-pâncreas. Considerando os casos de tumores benignos ou de miomas, Na medicina tradicional chinesa, são locais onde ocorreram acúmulos de umidade e muco. Se houver uma dor aguda, também está havendo congestão de chê, provocando as dores mais fortes. No tratamento, a gente precisa fazer circular o chê, Precisa desintoxicar o organismo, isto é, retirar a umidade, eliminar o muco. E para isso, o rinten está funcionando muito bem e o basso-pâncreas também. No caso do câncer, as dores são mais fortes, então a gente nem considera mais problema de umidade. É realmente muco, ou também chamado de toxina. E a dor é forte, com até sangramentos, mudanças de cor, o tumor crescendo, Então, há uma estacinação de chê. Quero lembrar a todos que essas palavras, estacinação, acúmulo, congestão, são sinônimas. Então, podemos concluir que os diagnósticos médicos que os pacientes trazem, Podem ser úteis, para indicar os órgãos ou as vísceras alteradas e as diretrizes terapêuticas. Entretanto, estamos aplicando MTC. Então, temos que personalizar um pouco os tratamentos. Aí que entram os oito critérios. Nós precisamos definir Se o paciente está num estado de excesso, Ou plenitude, Ou deficiência, E vazio. Se estiver muito agitada, impaciente, Apresenta excesso. Muito calma, apática, deprimida, deficiência. Se o paciente estiver muito cansado, Com esgotamento, Falta de ar, Situação de deficiência. Pulso forte, excesso. Pulso fraco, deficiência. Nos tratamentos, Precisamos saber se o paciente está com mais calor ou mais frio. No caso dos remédios para rim, Existem fórmulas para deficiência de yang do rim, E fórmulas para deficiência de yin do rim. Ou na alimentação, Se a pessoa está calorenta, Podemos dar hortelã, Melancia. Se o paciente relata frio, Então, canela, gengibre, Cravo. Os tratamentos, Da MTC, São personalizados. Então, pelo menos, Esta pergunta. Neste momento, Você é uma pessoa mais calorenta, Ou friorenta, Ou normal. Vamos olhar para o rosto da pessoa. Está mais avermelhada? Provavelmente calor. Saburra amarela na língua? Calor. Pulso mais rápido? Mais 80 por minuto? Calor. Menos de 70? Frio. Em cima destes dados, Podemos personalizar, Os tratamentos. E temos um resultado mais rápido, E mais eficiente. Hoje em dia, A globalização, Já está instalada. Tudo está conectado, A medicina, Tradicional chinesa, E a medicina, Ocidental, Estão sendo utilizadas, Em conjunto. Aqui, O Brasil, É o país, Que mais se utiliza, De terapias naturais do mundo. 29, Práticas integrativas, E complementares, Estão incorporadas, Oficialmente, No SUS, Isto a partir de 2006. E o Brasil atualmente, É o país, Que mais se utiliza, Dos testes neuromusculares, Da radestesia, Da acupuntura japonesa, Com avaliação, Dos pontos de alarme, Então, Não precisamos, Fixar, Ou se prender, Apenas, A prática, E aos conceitos, Da MTC, Temos que recorrer, Aos testes neuromusculares, Da cinesiologia, Aplicada de, Gutiart, Do, Bidigital, Rintest, Do, Fingertest, Do, Vultest, Que eu inventei, O Brasil atualmente, É o país, Que tem mais radestesistas, Do mundo, A maioria, Ex-alunos, Do SEATA, E, O uso, Dos pontos de alarme, Para diagnóstico, Tratamento, Monitoração, O SEATA, Desenvolve, Um trabalho, Muito importante, Neste aspecto, Deste, 2006, Já com, Dezenas, De cursos, De acupuntura, Japonesa, Então, Temos um bom arsenal, Para ajudar, Na escolha, De pontos, De acupuntura, De fórmulas, Magistrais, Chinesas, Ou, Na aplicação, Dos trigramas, De acupuntura, De acupuntura, De acupuntura, De acupuntura, De acupuntura, Obrigado.